Porque, ó, como não vai ter aula, não é? Será que nós podemos conhecer mais algumas pessoas que fazem parte da nossa família, dona Demorô? Claro que você pode tudo, Flávia, Luzane. Tchutchuco. Ó, mas antes de mostrar as fotos e os áudios, eu quero mandar um beijão pra dona Ivanilda de Rancharia. Puxa! Ligou aqui ontem à tarde e deixou um recado com a Luzane. Ela pediu pra gente parabenizar... Acho que ela ligou hoje. É? Hoje? Foi hoje, então. É. Pediu pra gente parabenizar a irmã dela, Selma, que fez aniversário ontem. Oi, Selma! E hoje, olha só, é o marido dela, o seu Sebastião, que tá fazendo aniversário. Todo mundo faz aniversário em abril? Todo mundo faz aniversário em abril. Beijo e abraço pra vocês. Beijo, obrigado pela audiência. Obrigado. Ah, Flávio, quem tá assistindo a gente também, a dona Yolanda e o senhor Antônio Gabatti, lá de Fernandópolis. Um beijo pra eles. Obrigado pela audiência. Mandaram mensagem aqui pra gente falar deles. Foto tem? Tem foto? Já quer começar? Claro. Cadê? 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 Aqui, ó. Ah, não, tem beijo pra Fátima, pra Luciana de Rancharia também. Super lindo. Fátima Luciana de Rancharia pediu pra eu mandar beijos. Beijos dados. Tem foto? Tem, menino. A gente vai conversar com a foto de um casal lá de Biriguim. Cadê? Cadê? Senhor Renato e a dona Cidlaine. Cidlaine? Cidlaine, diferente, né? Puxa vida. Pensa vendo que eles amam o nosso programa e você tá vendo que eles são num lugar especial, no Mané Simpatia. Inclusive quem mandou a foto foi o Fabiano, filho do Mané. Eles são de Biriguim? São de Biriguim. O Fabiano falou, Renato, tô tirando foto, porque eles assistem vocês todos os dias. eles pediu pra enviar a foto. Que vontade de tomar um caldo. Eu também. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audície. Beijo, Fabiano. Beijo, Mané. Beijo, Mané, Fabiano. O Flávio, agora tem um recado do peixinho do Portal da Pérola, lá de Buritama. Escuta só. Cadê? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tô assistindo vocês todo dia aqui em Buritama no Portal da Praia. Eu adoro o programa de vocês. Parabéns pra vocês, tá? Eu tô aqui. A novela de vocês aí é legal o episódio aí que vocês colocam, tá? É o peixinho aqui do Portal da Praia, tá? Muritama. Ô, peixinho. Portal da Praia. Portal da Praia. Eu falei Portal da Pérola. Portal da Pérola é birigui, né? É. Portal da Pérola é birigui, né? Corrigindo. Portal da Praia é bonitão. Portal da Praia. Beijo. Obrigado. O Flávio, pega esse sorrisão lindo da foto da Roselene, lá de Rio Preto. Olha aí, ó. Você viu que alegria? Nossa, vida. Olha só. Ela também contou que ama o programa. Rose, que sorrisão. Obrigada por iluminar nosso programa. Obrigado pela audiência, Rose, de Rio Preto. Aliás, ontem nós mostramos a matéria lá do Hospital de Base, lá em Rio Preto. Deu a maior repercussão. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Valeu, Rio Preto. Ô, Flávio, o João Severino, do assentamento Chico Castro Alves, que fica lá em Martinópolis, também mandou áudio. Ele mandou dois, aliás. Escuta. Cadê? Tudo bem, Demoro. Nós assistimos todo dia. Todo dia nós assistimos o SBT. Eu sou muito fã. Eu, a minha mulher. E aqui no assentamento Chico Castro Alves, aqui nós é muito fã do SBT. E do seu programa também. O Carlos Hernandes, o Flávio Zane. Opa! Muitos daí do SBT moram no nosso coração. Ah, muito obrigada. Puxa vida! Legal, né? Obrigado pela audiência. Martinópolis. Martinópolis. Muito bem. Fica entre Martinópolis e Rancharia. Excelente. Obrigado mesmo pela audiência, pelo carinho de vocês, tá bom?